Opções para o almoço, jantar ou para reunir os amigos com petiscos e chopp gelado. O Boteco do Joca oferece variedade com refeições completas e também comidas de boteco. Um cardápio pensado para agradar diferentes públicos, mas que buscam qualidade na comida, no ambiente e no atendimento. O Boteco do Joca tem uma proposta com as comidas de boteco, os lanches, petiscos. Nós vamos trabalhar com carne também aos finais de semana ao meio-dia e tentar fazer um bar para a população de Gaspar ter uma nova opção, entendeu? Eu acho que é isso aí, a primeira impressão é que fica. Então nós estamos trabalhando para deixar o povo satisfeito e fazer o melhor para todo mundo. O diferencial foi procurado, a gente procurou aí nos cardápios de boteco e coisas, a gente tem um bolinho de feijão recheado com bacon e couve, nós temos o bolinho de linguiça, nós temos o buraco quente, que é uma comida de boteco. Então foi assim, foi desenvolvido um cardápio em cima disso e o resto o cardápio que se usa em Gaspar, para ter o atrativo para uma pessoa mais humilde e também para quem tem um pouco mais de grana, vamos dizer. Mas é bem acessível para todo mundo, o preço é bom e o lugar ficou muito bonito, até eu estou impressionado com o lugar. Eu acho que quem vai ganhar com um novo espaço é a população, né, que vai ter mais um atrativo, né, e a apreensão de abrir é grande, né, a gente está numa expectativa, mas esperamos que vai dar tudo certo, né. Contamos com o apoio de muitos amigos aí que estão realmente dando uma força enorme, pessoas que a gente nem esperava estar do nosso lado aí apoiando e dizendo que vai ser sucesso, esperamos que seja assim mesmo, né. O Boteco do Joca é realmente um lugar descontraído. Funciona onde antes era o Container Park de Gaspar. Possui espaço para as crianças se divertirem e traz à cidade uma nova proposta de lazer para os adultos. Vamos dar bastante atrativo para ter um parquinho para as crianças e vamos procurar fazer eventos, né, para chamar a população nos sábados, domingos para cá, para se divertir aqui e criar um ambiente legal, né, com o pessoal aqui. Vão encontrar muito carinho, atenção. Eu trabalho assim, o pessoal já me conhece em Gaspar. E o que a gente quer? Proporcionar lazer, um ambiente familiar, para os jovens também não ter que sair da nossa cidade. Aos domingos a gente vai ter um pagode, uns rock, para que os jovens fiquem na nossa cidade, que não tenha que sair. Aos sábados de noite a gente vai trabalhar para ter mais a família, entendeu, ter uma música mais da minha idade, né. Então ter uns rock nacional, essas coisas assim. E nas quinta-feiras a gente vai usar um sertanejo. Para ter uma opção, eu não quero que a pessoa saia mais em Gaspar, que ela tenha opção em Gaspar. Nós, várias opções em Gaspar. E a nossa vai ser uma novidade e que seja bem aceita por todo mundo. O Boteco do Joca vai funcionar todos os dias da semana, oferecendo almoço das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. E happy hour ou jantar das 6 da tarde até a meia-noite. Aos finais de semana, o bar abre às 11 da manhã e fica direto até meia-noite. Nas noites de quinta-feira e também aos domingos, música ao vivo vai alegrar o público presente. Quem preferir, pode ainda pedir para receber as delícias do Boteco em Casa. Basta entrar em contato pelos telefones 3380-9450 ou 99632-9450. O Boteco do Joca vai funcionar todos os dias da manhã até a meia-noite.